Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão. Agora são oito horas e quatro minutos, o Ministério da Saúde volta atrás e a enfermagem é proibida de inserir o DIL. A gente vai falar sobre esse assunto com Arthur Quioro, médico, sanitarista, professor, também universitário, e ele que foi ministro da saúde no governo Dilma Rousseff. Oi Quioro, bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia, Mailu, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet, prazer ficar de novo falando com vocês. Quioro, o prazer é o nosso. Bom, houve pressão do Conselho Federal de Medicina para que isso ocorresse, ou seja, só os médicos que podem agora colocar o DIL nas mulheres. Agora, era um procedimento que a enfermagem, o setor de enfermagem, as enfermeiras, enfermeiros podiam fazer. Isso sempre estava ocorrendo, né? Agora, consta do manual técnico dos profissionais da saúde, enfim, há muito tempo, há muitos anos as pessoas fazem, né? Os enfermeiros, as enfermeiras colocam o DIL nesse contraceptivo. E como é que você viu essa medida do governo Bolsonaro, praticamente aí do Ministério da Saúde? Olha, não há como deixar de considerar uma tremenda irresponsabilidade que resultará em desassistência a milhares de mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde, que dependem das equipes de saúde da família, pra garantir os seus direitos sexuais e reprodutivos, que serão desrespeitados. Eu tenho acompanhado cada movimento que o Ministério da Saúde no governo Bolsonaro tem feito. E é extremamente interessante, há poucos meses, quando eles anunciaram que fariam mudanças profundas na atenção básica, tanto o secretário, responsável pela pasta, como o ministro, destacaram que um dos aspectos que eles avançariam, que seria positivo da nova das mudanças implementadas, seria de que as equipes de saúde da família, incluindo os enfermeiros, teriam mais autonomia garantindo nas diretrizes terapêuticas, nos manuais, pra ampliar a oferta de procedimentos que já realizavam. Esse governo é tão errático, é tão irresponsável, que ao invés de acontecer o que eles mesmo anunciaram, a gente observa é um retrocesso em relação ao que eles pretendiam. Bastou uma reação conservadora, corporativa, elitista das entidades médicas, pra que o Ministério rapidamente retrocedesse num direito que as mulheres conquistaram. Vejam, eu acho que aí tem duas questões, Marilu, que estão colocadas. Uma delas tem sido bastante explorada, que é o lado da pressão das entidades médicas pra cada vez mais delimitar o que são os chamados atos médicos e impedir que o cuidado seja prestado de maneira integral, em equipe, de forma qualificada, da população brasileira. Mas tem um segundo aspecto que pouca gente se atentou. Há setores conservadores que têm uma concepção religiosa de que o DIU é um dispositivo abortivo. Então, por trás dessa medida, também há uma maneira de ceder à pressão dos setores mais atrasados, do Congresso Nacional e outros setores da sociedade, que querem interferir, inclusive, nos procedimentos de saúde que são ofertados à população brasileira a partir dos seus próprios conceitos. É uma irresponsabilidade porque, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a enfermagem, desde que preparada, qualificada tecnicamente, capacitada e supervisionada, tem plenas condições de fazer com total segurança a implantação do DIU, que é um dos dispositivos que se utiliza no processo de planejamento familiar. Não estamos falando de nenhum procedimento de maior complexidade, que seja da alçada exclusiva do médico, ainda que a nossa lei é atrasada e corporativa, assim o delimite. Mas tanto é verdade que muitos ginecologistas, muitos obstetras, muitos médicos, no Brasil inteiro, jamais concordaram e continuaram nas suas equipes dividindo com a enfermagem a responsabilidade para a plantação desse procedimento. Então, eu vejo a medida do governo colocada nessas duas frentes. Numa primeira versão de ceder mais uma pressão conservadora das entidades médicas e, em segundo lugar, uma maneira de capturar a pressão dos setores religiosos mais conservadores que querem interferir no direito das mulheres de escolher qual a melhor maneira de fazer planejamento familiar, e ter os seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos. Muito bem. Que hora. Eu vou colocar aqui o argumento do Conselho Federal de Medicina, né, para concordar, né, com essa questão do dispositivo intrauterino DIU ser colocado apenas por médicos. Ele diz o seguinte, ao revogar a autorização para que esse procedimento, que por lei é de competência exclusiva dos médicos, o Ministério impõe o respeito à hierarquia normativa da assistência. A tentativa de invasão de outros profissionais da medicina tem provocado diversos problemas à saúde dos brasileiros. O Emmanuel Fortes, né, diretor de fiscalização do Conselho Federal de Medicina, que está dizendo isso. Que problemas à saúde que ele poderia estar se referindo? Existe algum estudo científico, algo assim, em que exista realmente uma estatística onde o procedimento feito pelos enfermeiros, enfermeiras, é incorreto? O que que você, como é que você vê essa declaração? Absurda, sem nenhuma fundamentação, porque, pelo contrário, todos os estudos, em âmbito nacional, em âmbito internacional, não estou me referindo só aqui, estou me referindo a países como a França, como o Reino Unido, em que a prática da implantação do DIU é feita por enfermeiros. É feita também por médicos, ele não deixa de ser um procedimento médico, o médico está examinando a paciente, está fazendo os seus procedimentos, entre outros, ele pode fazer a aplicação do DIU, não estou dizendo que não seja de competência do médico, mas desde que os protocolos, desde que o treinamento, a capacitação seja feita, e a enfermagem brasileira, de maneira geral, é capacitada, veja, no estado de São Paulo, há mais de 30 anos existe essa experiência, em outros estados, são uma experiência de três décadas, qual é a evidência científica, qual é o número alarmante, qual é o número de vítimas causadas pela enfermagem? Não tem outra explicação, a não ser no caso dos médicos, a apropriação, pela lógica econômica, da divisão social e técnica do trabalho. Então, é uma maneira, a própria expressão e hierarquização do comando dos procedimentos, que é utilizada na nota do Conselho Federal de Medicina, ela é de um autoritarismo, porque ela vai na contramão de tudo que se pensa hoje em âmbito internacional sobre o cuidado e saúde. O cuidado é produzido por uma equipe, as competências, os saberes, as habilidades de cada profissão são fundamentais, senão nós não teríamos médico, enfermeiro, psicólogo, fono, técnico de enfermagem, nós não teríamos as diferentes categorias profissionais que compõem a equipe de saúde. Mas vejam, a lógica econômica não pode prevalecer sobre o direito das pessoas de terem acesso a uma saúde de qualidade. Se houver evidências científicas que demonstrem que a enfermagem não é um profissional adequado, enfermeiro não é um profissional adequado para a implantação deste ou daquele procedimento, haveria-se de se proteger a população. Mas isso não é verdade, isso não tem correspondência em nenhum estudo científico. Talvez alguma planilha de Excel que demonstre alguma perda econômica para alguma profissão. Então é puro preconceito, é puro autoritarismo. E eu, como médico, como professor de medicina, como professor da área de saúde pública, eu não posso me posicionar defendendo os meus colegas médicos numa circunstância como essa. O direito à saúde, o direito das mulheres brasileiras, de milhares de mulheres, que tiveram no uso do DIU uma maneira segura, eficiente, de poder fazer o planejamento da sua vida sexual, da sua vida reprodutiva, é fundamental. Isso é um ganho de cidadania que uma decisão como essa, tomada pelo Ministério da Saúde, por pressão da corporação médica, ou pelo menos de parte da corporação, insisto, porque eu tenho visto muitas manifestações de colegas médicos, inclusive ginecobestetras, médicos de família, que têm se posicionado absolutamente contra essa posição do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque trabalham no cotidiano com enfermeiros das suas equipes que são profissionais altamente qualificados. E é claro que se ele não tem qualificação, ele não deve implantar um DIU. Assim como um médico que também não tenha treinamento para fazer a implantação, também não deve fazê-lo. O procedimento, ele não está atrelado ao registro profissional, mas a habilidade, a competência, o treinamento, a capacitação que esse profissional adquiriu durante a sua vida e a capacidade de supervisão e atualização. Simples assim. Só não quer ver o Conselho Federal de Medicina que vive o tempo inteiro atormentado por essa perspectiva de que as outras profissões entrarão no núcleo de trabalho médico, o que é um delírio, literalmente um delírio, mas que tem resultados muito concretos para a população, Marilu, que é desassistência. Eu insisto, milhares de mulheres que dependem exclusivamente do SUS não terão médicos em número suficiente ou com disponibilidade suficiente para ter a implantação do seu DIU. O que é que vão fazer? Vão ter que pagar uma consulta particular para poder ter a garantia ao procedimento? Ora, essas mulheres não têm condições de pagar uma consulta particular. Muito provavelmente acabarão engravidando, gravidez indesejável, que é tudo que nem elas, nem a sociedade deseja. as mulheres conquistaram legitimamente o direito de fazer o seu planejamento de vida, de poder ter a garantia dos seus direitos sexuais e reprodutivos em toda plenitude. E essa decisão ceifa essa possibilidade. Lamentavelmente é isso que eu tenho a dizer. Perfeito, que ouro. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Até mais. Um grande abraço, Olila. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Falamos aqui com Arthur Quioro, médico-sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.